Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no sítio, né? Vou mostrar pra vocês como é que tá as obras. Aqui tá parado, família. A gente não conseguiu terminar porque, mano, aconteceu um monte de coisa aí, tá ligado? Quando a gente veio pra cá e vai depender de vocês se vocês querem ou não que a gente termine essa casinha aqui. Eu vou fazer um vídeo específico falando o que eu vou fazer, tá? E tem algumas coisas pra mostrar pra vocês lá em cima o que aconteceu. Por isso que a gente parou com a casinha. O levador tá parado também, galera, porque ficou no tempo. É, mano. Os moleque estavam usando aqui e aí deixaram no tempo esse aparelhinho aqui. Tô com medo de dar um curto. Vou deixar secar primeiro. Hoje fez sol, mas só de manhã cedo porque depois do meio-dia chove. Família, eu vou atualizar vocês. A casa da minha mãe tá quase... Tipo, vamos falar assim que tá 30% concluída. Não dá pra... Não dá, né, mano? Tá 30%. 30%. Vai demorar. Eu acho que era pra fazer em 4 meses. Acho que vai até um pouco mais. Por causa de muita chuva aí. É isso. Olha como é que tá as coisas aí, ó. Um monte de cano, areia, lá uma bitorneira que fala, eu acho. Mãe, como é que a senhora tá? Tô bem, graças a Deus. O que a senhora achou aí da obra? Eu achei muito bacana. Vai ficar legal? Muito legal. Bom, aqui, galera, é a garagem. Já mostrei num vídeo que eu fiz. Uma garagem grandona. Vai caber dois carros. E vai ter bastante espaço pra você caminhar ainda na garagem. Com dois carros aqui. Churrasqueira ainda a gente vai projetar, né, mãe? É. Na garagem. Fazer uma churrasqueira. Porém, a gente fez algumas upgrades, né, mano? A gente fez umas melhorias aqui que a gente tinha feito, só que a gente preferiu mudar porque tá no começo, né? Deu tempo ainda. O que foi mudado? Vamos ver se a senhora sabe. Foi quebrada uma parede que tinha aqui. E aonde que é essa parede? Essa parede foi tirada daqui. Da onde que ela tava? Ela tava aqui, ó. Ainda onde a senhora tá pisando? Era aqui. Ela vinha de lá e de aqui. Também. Daí foi tirada ela. É a única parede que foi tirada. Tá, vai falando aí o que foi feito que deu voa... É a única parede que eles tiraram. Daí o resto tá... Mentira, mãe. A gente quer fazer mesmo. Não. Eles quebraram essa aqui. Tem várias coisas, a senhora nem percebeu. Foi tirada? Foi mudado várias coisas, a senhora nem percebeu. Pior que não, então não percebi. Ó, vou falar pro senhor. Ligaram a maquita lá. Deixa eu ver aquilo lá que tá roncando lá embaixo. Tá roncando igual um saranás, né? Ah, é o grilo, Léo. É o grilo que tava saindo lá. Dá o zoom, editor. Tão procurando a sombra lá, isso é vergonha. Porque o sol tá ardido. Ô, sol, sol em cinco minutos. Porque senão o meu vídeo vai ficar assim, ó. Aham, aham, tá ligado? Falei pra eles desligar, mas aqui tava credo. Mãe, tá, a senhora não entendeu nada. O que que foi feito aqui que a senhora não percebeu? O que que... Eu não percebi, na verdade. Eu que entendi que foi quebrado numa... Só aquela parede ali, daí o resto... Então a senhora não entendeu mais nada? Não, eu não entendi mais nada. Nossa, tem mais... Eu não sei nem o que que é ali, ó. O que que é? Nem o que que é essa parte aqui. Aí é a cozinha, mãe. A que? Sim. É a cozinha? Claro, é pequenininha. O que que senhora... Não é a cozinha aqui. Cabe um fogão tranquilo aqui? Não pode ser a cozinha. Tá, então o que que pode ser, então? Aqui pode ser uma lavanderia, eu acho. Então pode ser. Pode ser, né? O que que a senhora quiser que seja, vai ser. É? Tá, mas não percebeu mais nada mesmo. Tá, eu vou falar pra senhora o que que foi mudado. Mãe, a senhora lembra que aqui, ó, tinha uma parede... Bem aqui, ó, nesse... Corria uma parede até aqui. A porta era aqui. É mesmo. Então foi tirada essa parede. Foi aumentada a porta. E foi tirado esse canto aqui. Aqui onde eu tô, galera, vai aparecer um hall de entrada. Aqui ainda vai ter um hall de entrada. Só que vai ter bem mais... Não, não, não é hall de entrada. É tipo um enfeite pra casa, tá ligado? Ah, enfeite, ó. É, eu não sei se fala, se é assim que fala. Porém, a gente... Aqui é a sala da senhora, não é a cozinha, ó. Aqui é a sala. Aqui vai ter TV, sofá, né, vai ter... A gente vai vir... Quando tiver terminada a casa até em cima, a gente vai vir projetar. E aqui eu acho que vai ter uma laje. Eu não sei. Eu não sei, galera. Eu vou conforme vai... Eles vão fazendo a obra aqui. Eu vou atualizando vocês. Mas foi tirado, então, uma parede. Foi aumentada aquela porta. Foi tirada essa parede aqui também. E foi jogado pra lá a parede. Porta maior, então. E foi feito mais uma coisa que a senhora nem percebeu. É verdade. Eu não tinha percebido essa parede aqui. A porta... Aqui é uma lavanderia, mãe. A senhora tava perguntando. É. A porta era aqui. E foi mudado pra cá. Por quê? Por que foi mudado aqui, mãe? A cozinha. Que a cozinha vai ser aqui. A lavanderia vai ser aqui do lado. Verdade. Porém, a lavanderia vai... Acho que vai ser um pouquinho... Vai ter mais uma porta aqui, eu acho, pra fora. Aham. Vai dar acesso pra fora. E ela vai ter mais um espacinho aqui fora, mãe, eu acho. Então, mãe, essa lavanderia foi mudado. A porta era aqui. Verdade. Foi colocada pra cá. Não tinha percebido. Porque vem aqui. Não tinha percebido. Porque, ó, a frente da casa vai ser isso aqui, galera. Pastor, coloca uma foto da casa aí. Essa é a casa. E a frente da casa, mãe, vai ser aqui, ó. Tá vendo? Ali vai ser uma porta... Não, aqui não vai ter porta, mãe. Acho que é só um hall de entrada, mãe. Bom, aqui acho que vai ter uma porta. Ou aqui. Ah, aqui é uma porta de vidro, eu acho. Eu acho que é. Ou eu não sei o que eu tô falando. Se a porta é ali também? Não, não, não. Pode ser a porta lá. Acho que é aqui mesmo. É aqui. Aqui daí é um hallzinho de entrada que vai ter, tipo, tá ligado? Aham. A senhora botar as plantinhas. E aqui vai ser uma porta de vidro. E, cara, a sala ficou perfeita agora, mãe, tá ligado? Ficou perfeita, né, mãe? Ficou da hora, agora sim. Que daí o que a senhora pode fazer? Vai ser uma TVzona lá, uma banquetinha, uma mesinha ali. É. O sofazão. E aqui vai ser a mesa. Uma mesa. E aqui as cozinhas. Aham. Cara, quando eu tiver, mãe, tudo prontinho. Os móveis. Vai ficar a coisa mais linda. Vai ficar muito chique. E aqui, ó, o corredorzinho pros quartos, família. Aí aqui é um banheiro, né, mãe? É. Aqui é um banheiro. Aqui é um banheirinho. Aí tu vai mais aqui, ó. Vai ter o quarto. Um quarto. Um quartão aí grandão, né, mãe? Cabe bastante coisa. E aqui vai ter mais um quarto. Um quarto grande. Grandão também, né, mãe? Grandão. E aqui a suíte, né? E aqui, família, vai ter um quarto com banheiro. Nossa, tá até chique falando o quê? Uma suíte, né? Bicho, a manjada. Cara, ficou top, família. É isso aí. Uma casinha top, né, mãe? Muito top. Aqui o lugar das... E galera, tem muito projeto que eu vou fazer porque não é só a casa, tá ligado? A gente vai tirar tudo, apleinar o terreno, a gente fala, né? E aí plantar grama. Tira a cerca, porque... Ai, meu dedo. Tá lá, né? De Maria. Quase deu. Troca ou perdeu um dedo, mãe. Mãe, a gente vai... O que a gente vai fazer? A gente vai plantar grama e tudo e vamos tirar a cerca, né, mãe? Cerca? É. Dá para sair e dá para tirar. A senhora gosta de cerca? Na verdade, cerca é ruim, né? É, ruim, né, mãe? Estraga tudo, né? Vamos tirar a porteira ali. Ou fazer um negócio bem bolado, né, mãe? É, um negócio mais... Fazer uns projetinhos aí que vai ficar top, minha. Essa casa aqui vai ser de painel solar também. Aqui, você tem muito caso de... Na verdade... Choveu, saiu a luz, acabou a luz, né, mãe? Cortando a tua conversa, na verdade, uma cerca não é muito ruim por causa que é tipo um negócio bem feito. Porque senão chega gente e chega gente por aí e vai entrando, né? Então, mas a cerca o que que resolve? Tipo, se tiver cerca eles vão ter que respeitar. Se tiver portão eles vão ter que respeitar também. Eles não podem chegar aí entrando de vereda assim, né? Não sei lá, mãe. Eu não acredito que uma cerca não segura ninguém. Mas dá para a gente fazer uma cerca mais bonita, né, mãe? É. E aqui, galera, vai ser... Eu também vou pleinar aqui o chão. Vou plantar grama, tá? Até do posto ali, ó. Vai ser até no poste, em volta da casa aqui, a gente vai deixar tudo pleninho e plantar grama. Tá certo que tem grama aqui já, mas tá tudo desnivelado, né, mãe? Quer ver? Minha ideia é deixar tudo retinho. Oi. Lá onde é que eles estão limpando lá, roçando, por baixo é só grama. Se manter roçado direto, ele não vai ficar sem mato. Fica assim, é uma grama. Ele vai ficar nem as gramas mesmo, sabe? Se não, ó, tipo, se não pegar e não cortar agora, esse matinho que já cresce e cai sementinho. E vai crescendo outros matos. E aí, cachorro? Olha, ó. Tem que manter roçadinho que daí não cai semento e ele vira gramado, porque lá já tem grama. É. Então é isso, mãe. Vai aí. A obra tá ficando top. Vou sempre atualizando vocês. Quando a gente vir pra cá, vou mostrando. Vamos dar uma volta aqui pra trás, mãe. E aí eu vou fazer, galera, um poço artesiano, né? Pra ter água. É, painel solar. Vai ter um monte de coisa, cara. Vai ter umas paradas loucas, mãe. Aqui, que choveu, não é, mãe? Mas vai ser bom que vai ser uma grande economia também, né? Claro. Em água e luz. Ó, a galera aqui são, mano, são sugadas, velho. Porque minha mãe já chegou a pagar 600 reais de água, 600, 600 reais de luz. Então não existe esse tipo de coisa, cara. Como é que pode, cara? O pessoal tem uma geladeira. É, o que mais, mãe? Que a senhora usa? Uma TV. Na verdade é isso que a gente usa, né? Isso que usam. E ainda economizando, tá, família? Economizando porque não é igual na cidade que você sai e deixa uma luz acesa. Né, mãe? É, aqui não. Aqui não fica, né? Aqui eles têm... Eles não deixam, cara. Luz acesa. Eu lá em casa, ah, mano. Foda-se. Fica 24 horas a luz acesa. E vem, tipo, pouca luz, tá ligado? Agora aqui no interiorzinho que o pessoal economiza, vem 600 reais. Tipo, eu acho que aqui, sabe o que eles fazem, mãe? Eles, ó. É, eu acho que eles passam... Ó, as empresas. Porque sabe que não tem outra forma de você ter a energia. Outra economia. Não tem... Vocês não vão atrás. É. De ou por que que veio 600 reais de luz. E quando você vai, eles dizem assim, não, você gastou. É. Né? Você gastou e você tem que pagar, porque senão é cortado. Você fica sem. Nossa, mãe. O que deu com a minha câmera? Bugou aqui, galera. Não sei o que aconteceu. Minha câmera ficou num lugar gelado, família. Por isso que bugou assim. Eu acho que vai bugar de novo. Tem que estar desligando que ela super aquece. Aí ela dá bugadinha. Mas é isso, galera. Só pra atualizar vocês, casa da minha mãe tá 30% concluída. Ou 40%. Não sei. Pode ser que daqui em diante vai mais rápido. Porque, né, mãe? Já tá quase na altura, né? Já. Porque desse lado já tá, né? Porque já tá... Acho que não sei se vai subir pra cima ainda, né? Agora é o telhado ali. Não, vai. Será? Eu acho que vai, mas tipo a onda e a janela, eu acho que não sei se vai, né? Só do outro lado. Ah, não sei, galera. Eu vou atualizando vocês cada vez que eu venho pra cá. Fechou? Então deixa o likezão, fortalece nós aí em breve. A casa da velha vai ficar top. E aqui a gente vai arrumar tudo, galera. Vai ficar muito bonito. Nossa casinha da árvore também. Eu vou terminar. E família, finaliza o videozão aí daquele jeitão. Deixa o likezão pra gente, mãe. Então é isso, né, mãe? Próxima vez que eu vim pra cá, eu vou trazer um presentão pra senhora. É? Aham. Um presente. Não posso falar. Mas eu já ganhei muitos presentes pra você. Não, mas vou trazer um negócio bem top pra senhora. Porque eu sei que o carro da senhora estragou. Mãe, me explica o que aconteceu naquele carro, mano. Porque pegou fogo. Pegou fogo. O que a senhora fez? Eu não sei, nós tava tentando funcionar ele pra nós ir na cachoeira lá. E do nada incendiou atrás. Meu Deus, galera. Eu vou mostrar o Fusca depois pra vocês. Creio que não queimou a peça importante ali. Tá, mas é isso, família. Deixa o likezão. Se inscreve no canal aí que é muito importante. Mãe, pede pra galera deixar o like. Deixa muito like. Tamo junto, família. Tamo praquena. Valeu, fui. Tchau. 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 Tchau.